O vereador escrito, o vereador Clóvis Xuxa, bancada da União Brasil, em declaração de líder. Obrigado, presidente. Hoje, pela manhã, eu procurei aí também a Grega para me passar as minhas demandas da iluminação, porque tinha diversas luzes, lâmpadas queimadas aí pela cidade, devido das grandes chuvas. Mas hoje, pela manhã, já recebi uma ligação aí, ali, próximo a Marco Polo, na REC, uma rua ali que é longa essa rua, e ontem à noite fizeram a parte da iluminação. A sua parte, vereador Lucas. Obrigado, vereador Xuxa. Olha, que bom que o senhor toca no assunto da iluminação pública. Eu vi que ontem foi tema aqui de debate, aqui na casa, e muito foi falado, muitas cobranças, e, com certeza, depois das fortes chuvas se intensificou ainda mais, precisa cada vez mais o atendimento às comunidades. Mas a gente tem girado pela cidade, ido nos bairros, nos mais diversos pontos da cidade, e a gente percebe a turma trabalhando lá, trocando as lâmpadas, trocando, inclusive, o sistema antigo dos postes para os novos e atendendo demandas. E ontem, aqui, o debate foi muito forte, dizendo, olha, parece que o pessoal não está trabalhando, e eu queria aqui fazer um relato de que eles estão trabalhando e trabalhando de forma muito intensa. E conversando aqui, ontem mesmo, nós conversamos com o Edi Carlos, que é esse colega aqui da casa, que está à frente a esse trabalho, e ele nos passa um número que, em torno de 20% já das luminárias da cidade, dos postes, já foram trocados, vereador Xuxa. Então, é um número realmente muito, muito grande, claro, muito ainda precisa se fazer. Mas aqui, presidente Bressan, inclusive, sugeri, de repente, uma reunião, não sei se possível essa semana ou na semana que vem já, com todos os vereadores, para justamente se mostrar esse trabalho e dizer o que foi feito e como está sendo a dinâmica e o modo de operação desta empresa, porque realmente eles estão aí fazendo toda essa renovação aí. Então, fica a sugestão. Obrigado. Obrigado, obrigado. Uma parte do vereador Xuxa. Pode ser. Não, vereador Xuxa, acho importante essa fala do vereador Lucas, e se possível, amanhã, no início da sessão, que venha a secretária Grégora e o diretor, que troca a questão das lâmpadas, para a gente poder abordar esse assunto. No início da sessão, a gente poder falar. Já organiza, vereador Lucas, para a gente organizar isso durante o início da sessão amanhã. Obrigado. Isso aí. Obrigado, vereador. Mas hoje o meu assunto é BR-116. Eu, como presidente da frente parlamentar da melhoria da BR-116, zona urbana, o qual sempre gosto de ressaltar que nós temos oito vereadores na nossa frente parlamentar, estivemos ontem fazendo uma visita aí com a minha assessora e fazendo algumas fotos aí da BR-116. Começamos ali na entrada do Planalto. A entrada do Planalto, vocês sabem que ela foi a empresa que tinha assumido a responsabilidade de fazer a obra da entrada. Ela pegou e desistiu. Teve desistência, mas a gente conversa com o prefeito municipal, conversemos, trazemos uma meta, pelo menos, para abrir ali, para dar vazão àquela comunidade ali do bairro Planalto. Assim foi feito, tem uma vazão boa da entrada ali, só que, porém, está com problema ainda de fazer a parte asfáltica ali na entrada do bairro Planalto. Seguindo a BR-116, nós também vimos que o DENIT, que é o responsável e terceirizou as obras ali em Copave, aonde a Copave está realizando, é um canteiro central ali da frente do Planalto, até lá embaixo, na Avenida São Leopoldo, está sendo colocado um canteiro central. Isso é para dar mais segurança aos nossos condutores, nossos motoristas que acessavam ali em cima da via, acessavam a entrada do bairro Planalto ali, pela esquerda, e sabendo que corria muito risco ali. Então, o DENIT, juntamente com essa empresa que é terceirizada aí do DENIT, eles fazem um ótimo trabalho e viram que aquela via logo, logo ia dar um acidente. Então, foi achado por meio fazer aquele canteiro ali. Declaração de líder da bancada do... Tivemos em direção ao bairro Galópolis, aonde encontramos diversas equipes ali limpando as canaletas, fazendo pintura de cordão, pintura do asfalto. Encontramos ali também, aí da empresa em Copave, diversas equipes ali fazendo um trabalho muito bom até Galópolis. Depois, nós chegamos, fizemos uma visita ali na subprefeitura de Vila Cristina. A gente esteve visitando, a gente foi muito bem recebido pelo subprefeito, o subprefeito é o seu Carlos Ramon. A gente acessou lá a prefeitura, ele estava no telefone, assim que ele soltou o telefone, ele já veio cumprimentar nós. Uma pessoa sorridente, uma pessoa bem fácil de conversar, uma pessoa querida, uma pessoa que está sempre trabalhando e falando os trabalhos que estão sendo realizados. Está sendo realizada uma ação aí com a Secretaria de Obras. Está sendo realizado ali no rio aquele desastoramento que está sendo feito ali, né? Para que o rio Pinhal fique de forma que não venha mais a lagar ali, aquelas casas, aquela lagoa, aquelas casas. Ali ao lado do campo de futebol, ali tem uma máquina trabalhando e veja o estrago que fez. Eu não tinha visitado aquela vila, a Vila Cristina, aquelas outras vilas por ali, aonde estava em torno do rio Caí, ali. Fiquei assim assustado pelo que a chuva fez ali naquele rio. Mas, meu assunto bem importante, a gente foi para visitar as obras da BR-116, aonde nós cheguemos lá nas obras que estão sendo feitas na ponte ali. Todo mundo sabe que aquela ponte ali, ela teve explosão, né? Por causa que a chuva denificou aquela ponte ali que liga Nova Petrópolis em Caxias do Sul. E ontem nós tivemos oportunidade, junto com a minha assessoria, de fazer uma visita a essa obra da ponte aí. Fiquei muito surpreso aonde nós fomos recebidos aí pela pessoa que comanda aí, que é o seu Aloysio, que é o responsável aí pela obra. O seu Aloysio veio até a nós e passou um capacete a nós para nós acessar a obra, aonde mostrou tudo o que está sendo feito ali para fazer mais rápido aquela ponte que vai ligar aí Nova Petrópolis em Caxias do Sul. Gente, é uma obra muito grande que está sendo feita ali e eles estão fazendo rápido porque tem uma grande quantidade de máquinas. Teve máquinas que ele estava falando que foi buscado lá no Rio de Janeiro, foi buscado máquinas, foi contratado também empresa de fora, foi contratado empresa especializada que tem máquina para ser executada essa ponte para que faça o mais rápido possível. E ali ele mostrou os vergalhões aonde vai ser colocado na ponte, a sustentação da parte de concreto em cima, mostrou as máquinas ali funcionando e também mostrou ali para nós como é que vai ser feita toda a estrutura da ponte. E me chamou muita atenção que eles falaram que no projeto eles têm que fazer uma preservação ali daquelas partes da ponte do início e das cabeceiras da ponte ali, porque ali tem uma parte histórica e dentro do projeto não poderia danificar aquela parte histórica. Então veja bem, é um projeto muito grande, um projeto muito bonito, muita gente se envolvendo para a construção daquela ponte. E quando nós perguntamos para ele há quantos dias, quantos meses ia levar para terminar a ponte, ele relatou que eles têm um contrato feito ali para entregar a ponte agora em fevereiro, mas eles estão trabalhando inclusive a sábados e domingos e as pessoas que estão ali terceirizadas e as pessoas que estão trabalhando nessa ponte não estão indo visitar as suas famílias. Ele falou que tem pessoas ali que faz 30 dias que não vão visitar a sua família e ele está tentando segurar ao máximo e trabalhando até altas horas da noite e começando cedo e estão fazendo o maior esforço para que eles possam entregar essa ponte agora antes do Natal. Veja só o esforço que estão fazendo. Então eu quero cumprimentar o DENIT por ter contratado essa empresa que chama-se Empresa Cidade, essa empresa chama-se Empresa Cidade e essa empresa já fez diversas e diversas obras grandes, aí até fora do Brasil, ele está me contando que já viajou para fora do Brasil fazer obras, porque são especializados em fazer obras em ponte e ali está sendo feita essa obra que vai ligar a nova Petrópolis à Caxia do Sul pela BR-116. Eu tenho certeza que antes do Natal nós estaremos inaugurando essa ponte. Quero agradecer aí então as pessoas que nós receberam ali, muito obrigado a todos e fomos bem recebidos com a Frente Parlamentar em Defesa das Melhorias da BR-116. Obrigado, presidente. Obrigado. Próximo. Obrigado. Obrigado.